Fala, Fogão! Tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 21 de maio, véspera da partida entre Vitória e Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Amanhã o Glorioso vai a campo num barradão lotado, naquela pressão, e podendo ter o regulamento ao seu lado. Mas não podemos entrar em campo pensando nisso, não é verdade? Não dá pra gente ficar pensando em empatar. Tem que entrar em campo pra vencer. E o Tietê falou sobre isso, falou muito sobre como a preparação foi feita, justamente apontando nessa direção. Faço questão de trazer aqui pra você a declaração do nosso meio campista, a Botafogo TV. Também vale destacar a lista de relacionados e as ausências, especialmente falando de Romero e Jefinho, mais o Eduardo. Fora, claro, o Diego Hernandes, mas nesse caso o Diego Hernandes já é reserva mesmo. Ele não teria a possibilidade de começar um confronto como esse, a gente sabe disso. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Só que antes de mais nada, Fogão, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. Até domingo a gente quer alcançar a marca dos 47 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. E se você quiser fortalecer o nosso trabalho para além do seu like e da sua inscrição, aqui abaixo do vídeo tem o botão Valeu. Também é uma forma de você contribuir com o nosso trabalho e, claro, é muito bem-vindo. Sempre destacando, às 10h05 da noite tem live aqui no Fala Fogão. Hoje é terça-feira, afinal de contas. E além de falar sobre o Botafogo, a gente também vai acompanhar o desdobramento da partida entre Vasco e Fortaleza. O jogo de ida lá no Castelão terminou empatado. E o Vasco, em São Januário, diante da sua torcida, vai em busca da classificação. Será que vai conseguir ou vai ficar pelo caminho? Qual é a sua aposta? Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre a lista de relacionados. Sempre importante começar por essa parte, que afinal de contas a gente já fica sabendo quem são os jogadores que estarão disponíveis para essa partida. Se é que dá para considerar, porque o Jacob Montes, todo mundo sabe, ele está no Botafogo ainda por um capricho do Textor, por assim dizer. Atacantes, Fabiano, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino e Arlen. Dois garotos, portanto, da nossa categoria de base. São vários os desfalques, são dez para ser mais preciso. Você vai ter aí ausência de Marçal, Rafael, Tiquinho, Pablo, Matheus Nascimento, Eduardo, Jefinho, Romero, Diego Hernandes. É verdade, Romero e Diego Hernandes por uma questão de escolha do Arthur Jorge. Eles seguem afastados. Me pegou de surpresa, eu realmente não imaginava que eles ficariam ainda afastados para esse confronto da Copa do Brasil. Pensei que seria algo pontual para a Copa Libertadores, contra o Universitário. Mas não foi isso que o Arthur Jorge quis fazer. E a premissa, a prerrogativa, é dele. Ele tem simplesmente o direito de chegar e tomar essas decisões. Se ele entende que Romero e Diego Hernandes têm que continuar fora da equipe, ele tem os motivos dele, com toda certeza. Sempre é importante deixar claro que Arthur Jorge não é doido. Ele não quer enfraquecer o time que ele tem de por nível. Mas se ele entende que é uma medida necessária para manter a disciplina e mostrar para todo mundo, esse tipo de conduta não vai ter vez no Botafogo. Assim será feito e ele tem o respaldo da diretoria, com toda certeza. Um dos motivos que ele foi contratado também foi esse. É bom que se diga. O Texter queria um treinador que realmente tivesse o comando de vestiário. Então eu apoio a decisão do Arthur Jorge. Me surpreendeu. Mas quem tem todas as informações e quem sabe de tudo que está acontecendo internamente é o treinador. Não a gente que só está acompanhando o noticiário, aquilo que é divulgado na imprensa e tudo mais. Certo? Eu pelo menos penso dessa maneira. E acredito também que os dois estarão disponíveis para o próximo jogo da Copa Libertadores lá na Colômbia. Isso, claro, se andarem na linha. É bom que se diga. Agora, outras ausências. E essa, de verdade, eu não contava. Eduardo. O Eduardo estava imaginando que ele pudesse até ser titular nesse confronto, fazendo dupla com o Júnior Santos. Mas a informação que o Botafogo divulgou hoje é que o Eduardo sentiu uma questão na coxa esquerda. Está se recuperando desse problema. Então é ausência. Não está disponível. Além dele, já é fim. Segundo o blog do Diogo Dantas, uma lesão de grau 3. O Botafogo não se posicionou oficialmente sobre isso, tá? É bom que se diga. Porque uma lesão de grau 3 é uma lesão grave. Eu já expliquei aqui a diferença de grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 é um leve estiramento. Digamos que essa daqui seja a fibra muscular. Afastou um pouquinho. Afastou um pouquinho. Leve estiramento. Grau 1. Duas semaninhas você já está recuperado. Lesão de grau 2. Você tem uma ruptura parcial. Já tem um afastamento aqui maior, certo? Já a lesão de grau 3 é literalmente isso que eu acabei de fazer. É uma ruptura total. A fibra muscular rompe totalmente. Então é problemático. O Botafogo não falou sobre isso. E a gente só tem a informação que veio do blog do Diogo Dantas. Eu espero de verdade que não seja uma lesão de grau 3. Quem teve lesão de grau 3 foi o Matheus. Ele inclusive passou por uma cirurgia. E uma coisa não está casando com a outra porque, apesar do Diogo Dantas trazer a informação que é uma lesão de grau 3, ele fala que o prazo de retorno é estimado ainda em 10 semanas. E uma lesão de grau 3 não costuma ter esse prazo de retorno. Não é costume, tá? Não é costume. Você tem realmente um problema muito mais grave quando é uma lesão de grau 3. Tomara que não seja. Tomara que não seja. Porque dessa maneira o Jefinho vai poder voltar antes e voltar muito bem. Voltar realmente muito bem. Podendo ali rapidamente se reintegrar ao elenco para poder ajudar a equipe. Ele só vai voltar a jogar de repente lá para julho. Mas é isso que a gente tem, né? Não tem para onde correr nesse momento. Infelizmente aconteceu mais um problema muscular. E isso tem sido recorrente no elenco do Botafogo. O Tiquinho teve lesão muscular. Agora Eduardo, o Jefinho, o Massal também já teve. Enfim, todo mundo já passou ali por alguma situação. O Savarino já teve também. Infelizmente isso está acontecendo. E tem uma explicação. Tem uma razão de ser. Quando o Arthur Jorge chegou, ele falou sobre o nível físico que ele encontrou no elenco. E esse ponto foi muito destacado por ele. Porque o nível que a equipe se encontrava era muito abaixo daquilo que ele queria. Então o corpo dos atletas, ele tem que passar por um período de adaptação. A intensidade dos treinamentos do Arthur é muito elevada. E isso não está errado não, tá? Isso é normal no mundo da bola. Mas se você encontra um time que estava no nível abaixo, eles podem sentir. Inclusive vale destacar aqui uma declaração do próprio Jarlene, que falou sobre o grau de intensidade do treinamento do Arthur Jorge. Ele falou à Botafogo TV dizendo o seguinte, O treino é com muita intensidade. Tem que ter muita intensidade, correndo muito. Ele gosta muito de intensidade. Perceba que numa curta declaração o Jarlene destacou três vezes a palavra intensidade. Então isso dá o tom do que é solicitado pela comissão técnica do Arthur Jorge. Isso realmente dá o tom. Nessa breve declaração, três vezes a palavra intensidade, é porque isso realmente está martelando na mente do jogador. E que bom que o treino do Arthur Jorge é intenso, porque quando a gente chegar no momento derradeiro da temporada, se você estiver numa boa condição física, voando, isso pode fazer uma baita diferença. A gente sabe disso. E a gente viu na prática como um time que começa a ficar abaixo fisicamente pode realmente sentir a reta final das competições. Isso aconteceu com o Botafogo no ano passado. Você sabe muito bem disso. Agora o Tietchê também falou à Botafogo TV. Ele comentou o seguinte, Temos uma vantagem mínima, mas já conversamos sobre isso. É óbvio que não podemos entrar também falando que está 0x0. Tem que saber jogar o jogo. Jogo decisivo de mata-mata. A gente tem se preparado para chegar lá e ter um bom resultado. Não jogar com essa vantagem desde o início. Óbvio, saber administrar quando tiver que ser administrado. Mas a nossa intenção e toda a preparação foi feita para a gente conseguir mais um bom resultado. Em outras palavras, o Arthur Jorge faz a preparação visando a vitória, visando vencer o confronto. E é assim mesmo que tem que ser. Copa do Brasil é traiçoeira. Todo mundo sabe disso. E nós, botafoguenses, já passamos por poucas e boas nessa competição. Você não pode entrar pensando só no empate. Se você só pensa em empatar, você se aproxima da derrota. É uma questão meio óbvia e é clichêzão. Mas é verdadeiro. Vai fazer o quê? Você tem que entrar em campo pensando em vencer. Até porque se o Botafogo faz um gol cedo, o Vitória vai ter uma dificuldade potencializada. O nosso time no papel é melhor. Mas o futebol se decide na prática, dentro das quatro linhas. E você precisa, claro, estar totalmente focado, concentrado e ter um bom plano de jogo, que eu espero o Arthur Jorge mais uma vez possa montar. O Botafogo perdeu duas partidas como visitante no comando de Arthur Jorge. Depois disso foram três jogos com duas vitórias e um empate. E essas duas derrotas nos primeiros dois jogos, mais do que justificadas, o treinador estava chegando. Apenas os dois primeiros confrontos sob o seu comando. Agora, com toda certeza, ele já consegue extrair mais dos atletas. E a gente espera que mais uma vez isso possa acontecer. É uma pena que a gente tenha tantos desfalques. Realmente, o departamento médico do Botafogo está lotado. A gente está falando aí de sete jogadores, de repente, do departamento médico. Tem a ausência do Raul, mas ele já tinha jogado Copa do Brasil. Tem a ausência do Romero e do Diego Hernandes, que é uma ausência porque o Arthur Jorge assim deseja. Mas a gente tem sete atletas ali que realmente estão fora de combate por conta de problema físico, seja ele qual for. E isso precisa ser resolvido. A gente tem que conseguir recuperar esses jogadores, porque certamente vai fazer uma baita diferença aí na sequência da temporada. A partir dessa quarta, depois pensando em Libertadores, volta do Campeonato Brasileiro e por aí vai. Estou confiante, apesar de tantos desfalques, tantos problemas. Acredito que o Botafogo vai fazer um bom jogo. Jogo, eu quero saber a sua visão sobre tudo isso. Essa ausência do Jefinho, será que a gente vai precisar trazer mais um jogador de beirada? Eu, por exemplo, já disse na live do almoço que além do Alain e do Igor Jesus, que por sinal marcou mais um gol lá nos Emirados Árabes, está jogando pra caramba por lá. Tomara que siga assim aqui no Brasil. Mas além desses dois, eu contrataria mais um zagueiro para ser titular ali pelo lado direito. E também o jogador de beirada. Pode ser um ponto ou então meia capaz de fazer esse lado do campo. Acredito que vai ser necessário. E você? Dê seu comentário aqui embaixo, fogão, e lembre-se, 10h05 da noite, esteja aqui conosco para poder falar de Botafogo e também acompanhar o desdobramento da partida entre Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí